Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Que eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo, é primavera Te amo, meu amor Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Porque é primavera Eu te amo É primavera Eu, eu te amo Meu amor Meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo